Estou aí fazendo uma averiguação aí do local onde o pessoal está fazendo comércio de drogas aí. Vamos chegar para a viatura um pouco antes lá e ir a pé porque tem sempre um pinote aqui na região. Sempre dá um pinote da gente aí. É um local já conhecido pelos policiais, né? É, já conhecido. A gente está com o apoio das motocicletas, então a outra equipe vai por baixo e a gente vai aqui por cima. A gente vai aqui por cima e vai por baixo para a gente ver se a gente consegue abordar os indivíduos lá. É um local policial. É um local. Corre o policial. Corre o policial? Tem o que? Tem o que? Tem o 33. Tem o 33? E você, João? Assalto. Assalto? Não, não, não. Vai de casa, eu moro aqui, não. Vai de casa. Tá com a cabeça? Não. Tá com a cabeça? Tá com a cabeça, João? Sim, sim, senhor. Tá com a imagem? Sim. Não sei, João. Tem um certo. Bota aí. Tem alguma droga ou alguma coisa aí? Não, não. Nada. Bota o documento dele aí. Matrícula? Matrícula e Romeu Golf. De perrocão, matrícula. No princípio aí, um indivíduo que possivelmente poderia estar na prática de tráfico de drogas aí, tá constando como procurado, né? A gente vai ver se tem alguma coisa de ilícito com eles aí, mas a princípio não tem nada, né? E caso não localize nada aqui perto, a gente vai tá conduzindo o indivíduo procurado aí pra delegacia. Você saiu quando da cadeia? Acho que foi em 2018 mesmo, eu nem fiquei. Não ficou? Como é que foi a cena lá que você foi preso? Nada, foi lá civil. Conta pra nós aí como é que foi. A civil? Isso. Você tava traficando aonde? Não, não tava traficando, eu levei 100 gramas lá e a civil prendeu no dia. Levou 100 gramas aonde? Eu tava com 100 gramas na Bermuda. Aonde você tava? 100 gramas de que? De cocaína? Não. De maconha? De maconha isso. Hã? Aí eu não fiquei lá. Mas pra onde você tá? Onde que você foi abordado? No terminal. Ah, no terminal? Você tinha combinado com alguém que ia passar pra algum amigo, alguma coisa do tipo? É, aí o pessoal tava acompanhando, aí eles te abordaram e conduziram você. Isso. Aí desclassificou o seu crime? Como é que foi? É, deu como... foi privilegiado, parece. Ah, tráfico de drogas privilegiado. Isso, isso. Então você foi condenado ou só que é uma pena abaixo? Isso. Seme aberto, isso. Seme aberto. Tá assinando? Eu tava assinando, aí falaram que eu não precisava até agora. Por causa do coronavírus, tu parou tudo aí? Acho que é, também. Tranquilo, então. Beleza. Esse é o seu familiar ali, que tá ali? Isso, minha mãe ali, a minha mãe. Tranquilo. Pode ir? Achou alguma coisa com ele aí? Nada? Vai lá, Joe, pode ir embora. Pode gravar, né? Você respondeu 157 do quê, Joe? Assalto, senhor. Do que que foi? Carga de remédio. Carga de remédio? Onde que foi essa cena aí? Aqui no parque universitário. Você tava com quantos indivíduos? Foi mais cinco, senhor. Mais cinco? Total de seis. Seis? Era só esses roubos aí que vocês cometiam na época aí? Só, senhor. Só, senhor. Mas foi o que vocês roubaram? Foi van? Foi caminhão? E aí, quem que prendeu vocês? A civil, senhor. A civil também? Foi depois, então? Sim. Eu ganhei 7h40, 10h20 eu tava preso, senhor. Beleza. Só tem essa passagem só? Só, senhor. Tá devendo a cotinha lá, agora? É, ó. Eu devo ainda aí uma cotinha aí, porque revogou no processo. Mas minha advogada falou que até então não ia dar em nada, porque cada coronavírus... Entendi. Então você chegou aí pro semi-aberto ou você tava no fechado? Não, não. Eu saí direto do fechado, senhor. Tava do fechado, você saiu, pegou uma liberdade provisória? Sim, saí. Aí fiquei dois anos e pouco na rua, até o dia 6 de novembro do ano passado, tava tranquilo, aí revogou meu processo. Você ficou aí? Você tomou ciência disso daí ou não? Tomei depois que meu advogado me comunicou. Então você sabia que você tava na condição de procurado então? Sim, sim, senhor. Sabia? Sim, senhor. Você não quis se apresentar? Sim. Porque eu trabalhava, senhor. E por que você não se apresentou agora, que você tava procurado? Ah, senhor. Pra tentar resolver o processo com o advogado lá? Porque eu não conseguia, senhor, porque senão se eu fosse voltar eu ia voltar pra cadeia, senhor. Tá. Beleza. Sabe quantos anos você foi condenado ou não? Seis anos e oito meses, senhor. Cinco anos e oito meses, senhor. Alguma coisa assim. Beleza. Tem que pagar o que você tá devendo o restinho lá, né? Sim, senhor. Tranquilo? Tchau, tchau.